Entre os séculos 14 e 16, a Itália foi palco de um dos mais importantes momentos da história da arte ocidental, o Renascimento. Nessa época, a Europa passava por profundas transformações econômicas, sociais e intelectuais. Nesse contexto, as artes plásticas tiveram enorme destaque como verdadeiras testemunhas dessas transformações. Em 1475, nasceu na cidade italiana de Caprese, Michelangelo di Lodovico Bonarotti Simone. Michelangelo, como era comum no Renascimento, não se dedicou apenas a um tipo de produção artística. Financiado e protegido por papas e por famílias poderosas, ele desenvolveu seu talento na pintura, na escultura e na arquitetura, sem deixar de lado a composição de poemas. Em suas obras, podemos perceber um arco de emoções e significados que sintetizam o que é a humanidade. Do belo ao trágico, tendo-o sublime como ponte de ligação entre esses dois extremos, suas pinturas, e principalmente suas esculturas, nos arrebatam. Baco, em sua posição ébria. Moisés, em movimento, faltando apenas falar. Apietá e o olhar de Maria, trágico e sublime, perdão e dor conjugados em paz e serenidade. O Davi, resoluto, imponente, de olhar decidido e ao mesmo tempo titubeante. A dúvida que faz parte da certeza irresoluta. Michelangelo preferia a escultura e a pintura. Para ele, a arte de transformar o bloco de marmore em vida era algo quase divino. Mas, sendo protegido e financiado por papas, ele nem sempre pôde se dedicar ao cinzel como gostaria. Em 1508, o Papa Júlio II contratou Michelangelo para decorar a abóboda da Capela Sistina. Os Gênesis, profetas, Sibilas e os ancestrais de Cristo consumiram anos preciosos da arte de Michelangelo. Além do teto, ele também compôs o painel do juízo final. Do Gênesis, o início de tudo, ao desfecho inevitável do juízo final. O alfa e o ômega pelas mãos de Michelangelo nos remetem para a outra dimensão do artista, os seus estudos em anatomia. Michelangelo aproveitou todo o seu prestígio e proteção para se dedicar ao estudo da anatomia. O seu saber anatômico confere às suas obras um realismo e uma perfeição únicos. Esse saber, aplicado à sua arte na Capela Sistina, chamou a atenção de dois brasileiros, do médico Gilson Barreto e do químico Marcelo Gansaroli. Em visita à Capela Sistina, eles perceberam que a arte de Michelangelo escondia estudos de peças anatômicas. Eles publicaram essas descobertas em um livro chamado A Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina. Na criação de Adão, bem no centro do teto da capela, Michelangelo retrata o momento no qual a centelha divina da razão é passada ao homem. O famoso quase tocar de dedos entre Adão e Deus esconde o lugar onde a razão habita no corpo humano, o cérebro. Na separação das águas e da terra, eles perceberam um estudo sobre o rim, o órgão responsável pela filtragem dos líquidos em nosso corpo. No detalhe do sacrifício de Noé, um globo ocular. E no juízo final, Michelangelo teria deixado oculto um símbolo que nos remete à morte, um crânio difuso na composição dos elementos do gigantesco painel. Se Michelangelo deixou essas peças anatômicas e muitas outras, propositalmente ou não, nas pinturas da Capela Sistina, nunca saberemos ao certo. Independentemente disso, o mistério sobre a arte secreta de um dos maiores nomes do Renascimento nos faz pensar em como a arte é uma das grandes provas da genialidade humana. Genialidade que, como a própria vida e arte de Michelangelo, pode nos levar do sombrio ao sublime, da dor ao prazer, da agonia ao êxtase. A CIDADE NO BRASIL